Nesta semana em Chocolate com Pimenta. Ainda não me diz qual o plano para me livrar do conde. É simples. É só fazer com que ele se interesse por outra. Outra? Que outra, Ninha? Basta ele conhecer uma boa milionária. Veja, parece que ele acaba de conhecer. Então esse casamento é... É a coisa certa? Para esses dias. Você perdeu a Celina. Por favor, tente se conformar. Chocolate com Pimenta. De segunda a sábado, três e meia da tarde e também meia-noite. No vivo.